Deixa eu começar explicando o seguinte, uma empresa que ela é nomeada pela justiça para fazer a recuperação judicial de outra, ela lucra com isso, isso é absolutamente normal, tem que lucrar. Álvares e Marcel lucrou bastante com essas empresas que foram processadas na Lava Jato, foram quase 50 milhões, isso corresponde a aproximadamente 75% do faturamento da Álvares e Marcel aqui no Brasil, é bastante. E por que que essas empresas que foram aí processadas no âmbito da Lava Jato estão em recuperação judicial? Bom, porque o Ministério Público Federal e um juiz criminal não tiveram o cuidado de cuidar da saúde financeira dessas empresas e elas acabaram tendo que entrar em recuperação judicial. Quando eu falo que uma empresa está sendo processada no âmbito da Lava Jato, eu preciso explicar melhor, porque uma empresa, ela não comete crime. Salvo o crime ambiental, uma empresa, uma pessoa jurídica, ela jamais comete um crime, quem comete crime são pessoas físicas, ou seja, diretores, executivos, acionistas dessas empresas podem sim e praticaram crimes, mas as pessoas jurídicas não. Então a Lava Jato, ela não cuidou da saúde financeira, ela não cuidou do emprego, ela não cuidou do legado dessas empresas. Essas empresas, algumas acabaram quebrando e outras várias estão em recuperação judicial. Outras operações semelhantes à Lava Jato no mundo inteiro tiveram esse cuidado, aqui no Brasil não. Pessoas perderam o emprego, e aí eu digo milhares de pessoas perderam o emprego, e a economia brasileira se viu muito afetada por essa falta de cuidado. E quem foi esse juiz que não teve esse cuidado? O Sérgio Moro. E aí meses depois de sair da Lava Jato, não sem antes ter passado por um pequeno estágio no governo Bolsonaro, ele vai trabalhar justamente aonde? Nessa mesma empresa que hoje lucra quase 50 milhões de reais cuidando da recuperação judicial dessas mesmas empresas que ele não teve o cuidado de não fazer quebrar. Ora, isso é no mínimo, no mínimo, um baita conflito de interesse, que tem sim que ser detalhadamente investigado. Não porque Moro é candidato a presidente da República, pré-candidato a presidente da República, mas inclusive e principalmente por isso. E mesmo se ele não fosse, porque ele foi um juiz federal durante vários anos, e tudo isso envolve ainda hoje o poder judiciário. Álvares e Marçal, ela é nomeada por um juiz. Os processos ainda estão em andamento. Há interesse público. Respondendo então a tua pergunta, por que o precedente utilizado em defesa da Álvares e Marçal não pode ser aplicado nesse caso? Porque há, evidentemente, um interesse público em jogo. Todos os valores, transações, isso precisa ser descortinado. Não apenas porque Moro é candidato, porque sim, há um interesse todo público nessas transações. Porque pode haver irregularidades, sim, é evidente que a presunção de inocência sempre precisa ser colocada em primeiro lugar. Mas ainda mais para uma pessoa que se diz o pai da moralidade, da probidade, o grande senhor, salvador da nação, o anticorrupção. Essa é a bandeira da Lava Jato e de Sérgio Moro. Por que querer, a todo custo, esconder valores? Por que querer, a todo custo, esconder essa relação que é privada, sim, mas a partir de uma série de atos, e principalmente a partir dessa tentativa insistente de esconder, agora se tornou, sim, de interesse totalmente público.